Durante a semana a gente falou no Tribuna sobre o programa Aprimorar os Cursos, né? Que a Faculdade Unopar está oferecendo de forma gratuita aqui em Ponta Grossa. E olha, o pessoal de casa se interessou bastante, viu? Mayra, entraram em contato com a gente, por isso a gente volta a falar desse assunto. Pra passar mais explicações pro pessoal de casa, pra todo mundo entender direitinho como funciona. E quem vai me ajudar é a diretora aqui da Unopar, a professora Seiza Zucala. Me conta então como funciona essa questão dos cursos, né? São várias áreas e pra quem eles são destinados? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Esse programa Aprimorar da Unopar é um programa que nós já tivemos uma versão no ano passado e deu muito certo. Muitas pessoas nos procuraram com esse intuito, principalmente aquelas pessoas que estão buscando trabalho, às vezes precisam aprimorar e num momento, às vezes, eles nem estão com dinheiro pra pagar um curso. Então é esse o papel da Unopar, da Universidade Unopar, de trazer esses cursos pra essas pessoas. Nós temos em várias áreas, área da saúde, por exemplo, controle da hipertensão, é um dos cursos. No agronegócio tem sistemas de informação pra agronegócio, pra quem quer atuar nessa área do agronegócio. Também tem direito, direito eleitoral, que é um curso muito interessante pra aquelas pessoas que querem entender melhor como funciona o direito eleitoral. Temos também a HP 12C, pra aquelas pessoas que vão trabalhar escritório, às vezes contabilidade, iniciantes que precisam conhecer uma calculadora HP 12C. Então nós temos também esse curso. Tem ainda a ética empresarial, que é uma outra que às vezes prepara melhor as pessoas pra uma busca de uma colocação no mercado. Eles são gratuitos, ao final do curso, que o participante já leva o seu certificado também, né? Então ele melhora o seu currículo, quando ele, além de ter se instruído, ter se aprimorado, ele também tem o certificado pra apresentar e acrescentar no seu currículo. Então eles vão acontecer amanhã, dia 14, às 19 horas e as inscrições ainda estão abertas. O site é www.programaprimorar.com.br e se eles não conseguirem acessarem essa página por algum motivo, podem também ligar. É 3220-9997. É o telefone que nós estamos colocando à disposição pra comunidade. Muito obrigada pelas informações. Então pro pessoal aí que tava ligando pra gente lá na redação, as inscrições ainda estão abertas. Basta entrar em contato aqui com o pessoal da Unopar e os cursos começam amanhã. Lembrando, né, Mayra, a gente tá em uma época em que o pessoal tá procurando emprego e a qualificação é sempre muito importante.